Foxy Inc, você já sabe, aquele joguinho que só tem Fox. E aí, será que a gente consegue zerar ele hoje? Se você acha que a gente consegue, já comenta aí, senhoras e senhores. E é isso aí. Complete a frase, Me Birds You. O que que fala aqui no meio? Me Birds You. Tem uma palavra aqui, esse, esse, Me Birds You. O que que eles falam? Em português é, meu pássaro de você. Comenta aí, senhoras e senhores. E é isso aí. Isso aí, mora-zinha. Ah, pera, 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 pera. Já deixa o like, inscreve no canal, demorou? E é isso aí. Sem várias relações, vamos nessa. Vamos lá, quinta-noite, senhoras e senhores. Pelo amor de Deus, vamos encerrar logo esse jogo. Não aguento mais, só falta quinta-noite. Será que a gente consegue? A gente consegue. Vamos lá, já muta o cidadão aqui, ó. Já muta ele, já olha aqui. Câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, hein. Tem esse aqui também. A gente só perdeu da última vez por causa do Zé Ruela, é, por causa dele mesmo. Vamos lá, esse, 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 esse. Tudo bem. A gente literalmente só perdeu por causa daquele Zé Ruela do Foxy e Shadow Foxy, tá? A gente podia muito, aqui na Ilha do Wither, a gente podia muito bem ter ganho, tá, cara? A gente perdeu de tonto mesmo, confesso, confesso. A gente perdeu meio de burro mesmo, cara. É, não, não. Porque o jogo não é difícil. O jogo não, efetivamente, não é difícil, entendeu? Mas tem que ficar de olho, porque aquele Foxyzinho aparecendo aqui... Meu irmão, camarada, Casparzinho, meu amigo, dá um problemão, cara. Dá um problemão, é, não. É um chatão, cara. É isso. Ai, que susto. Achei que ele tinha corrido já. O quê? O quê? Mas isso é impossível. Já ia falar, já, né, cara? Aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui, hein? Ótimo, ó, 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 ótimo. Ah, o quê? Mas isso é impossível. Oh, será que não é impossível? Será que é? Ok. Olha aqui pros lados, né, porque se aparecer alguém, uma da manhã, 90%... Cancel, 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 cancel. Muito bom aqui, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui. Ai, fecha. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha aqui, né? Muito bem. A mangua ali, ô, 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 ó, ó, ótimo, ótimo, gente. Muito bom, muito bom. A gente vai conseguir essa noite, cara. De primeira, de primeira. Vai ser o primeiro vídeo com o menor tempo que vocês vão ver. Juro pra vocês. Ai, ai, olha que bom que eu fechei, cara. Muito bem, abre de novo aqui Ó, ainda bem que eu tô de ouro no Shadow Sai fora, irmão Tudo bem Ó, vocês viram, né, o Shadow atacou Ele atacou feio, ridiculamente ele me atacou Você viu? Que zerro ela Muito bem, muito bem Aqui de novo Olha pra cá, muito bom 2 da manhã, o Fox tá ali, muito bem Ó, vem pra cá 2 da manhã, 77% de bateria, tá bom, tá bom Não tá difícil Cancel, cancel, cancel Ai, não acredito Não acredito, não acredito, não acredito Não acredito, não acredito Burro, 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 burro Burro, 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 burro Vou morrer Ai meu Deus, é o contrário É 8, 1, 5, 3, 9 Morri Morri Sabia Que burro, cara Que burro Ai, que ódio Sabia Não tava mais na câmera Tinha uma coisa que faz eu morrer Ódio Que ódio, que ódio Vamos lá Desliga a ligação, não quero ouvir Sou de poucas palavras Nesta noite Eu serei de poucas palavras E já tava na hora de eu acertar Não sei o que eu errei ali Fui bu pra caramba Fecha aqui Fica de olho, hein Aquele Shadow Fox ali Que nunca existiu de verdade Tava atrapalhando, hein Cê viram ali a safadeza dele, cara Do sem vergonha Do miliante, cara Cês viram, né Vocês viram Vocês acompanharam aqui Com certeza acompanharam Vamos dar uma olhada aqui Muito bem Aqui, ó É isso aqui Vamos dar uma olhada nesse aqui Nada, nada ainda Vamos ficar de olho naquele Opa, ficar de olho nesse aqui Nesse aqui que é bom Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Ele ataca surrupiando Ele ataca surrupianamente Ok, ok, ok Vamos ficar de olho neste, hein Olho neste, neste Tudo bem Uhum, 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 uhum Uhum, uhum, uhum Fechar, né Ele já vai vir Sabia, sabia Eu disse Eu disse que ele viria Vamos dar uma olhada pra cá Nada ainda, nada ainda Muito bem Muito bem Muitíssimo bem Cancel Isso Muitíssimo bem Muito Muito bem Babene 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 Não voltou ainda Vamos dar uma olhada pra cá Nada ainda Tudo bem Ah Já voltou Mas já abriu de novo Que sem vergonha, cara Calma aí Calma aí, amigão Calma aí, amigão Está ligeiro, hein Tudo bem Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Ok, ok Nada aqui ainda Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Ô, 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 ô Uma da manhã 82% de bateria Podia virar Podia muito virar Né Podia virar Você não acha que podia virar? Ó Cadê? Está aqui Muito bem Muito bem Muito bem Você já sabe Fecha aqui já Não vou correr risco Essas noites não, hein Não correrei riscos, hein Você aqui Você aqui Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Ok, duas da manhã 77% de bateria Ok, muito bacana Vamos dar uma olhada aqui A Mengo geralmente faz um barulhinho Não faz não? Falando em barulhinho Cara, eu não vou abrir Eu não vou abrir Que ele vai correr em breve Vai correr em breve Eu tô falando Ele vai, vai, vai Ele vai Ah, esse aqui Ai meu Deus Andei Cancel Aqui Tá aqui, né Tá aqui Fica aí, então Zé Ruela Seu Zé Ruela Eu sabia Meu Deus Para de me atacar Família Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vocês estão muito atacados Meu gosto Cara Volta aí logo Foxy Irmão Camarada Irmão Irmãos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vocês estão muito doidos Cadê? Esse 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 E esse Tá A Mengo que mais pode me atacar agora, né? Então fica de olho nela Tá bom Mengo Ai, que susto Meu Deus Ai Ai, meu Deus Mengo Ai, ai Ok Sai fora Sai fora Sai fora Volta aí Isso aí Ok, muito bom Quase perdi o controle ali 54% Ela já subiu? Ô Mengo Mas tu tá chato, hein, cara Tu tá chato, Nilda, hein, meu Ótimo Ótimo 3x3 da manhã Com 50% de bateria Não parece estar difícil Ok Muito bom Tem mais um estágio Antes dele Antes dele avançar Mas já vou fechar Pra não correr riscos Ótimo Muito bom Muito bom Ok Estou te vendo Meu Zé Ai, que susto Estou te vendo aí Ô Mengo Ô Funtime Cancel Ah Estou te olhando Estou de olho em ti Estou aqui Ok Muito bem Ótimo Isso Isso Muito bem Muito bem Fica no teu cantael Seu Zé Ruelito É isso aí Cadê? Volta logo, Fox Pelo amor de Deus Deixa eu olhar pro outro lado, né Pra não correr riscos Né, cara Já tá aí, Mango Tô de olho Tô de olho aqui, hein 4,15m de bateria Me ferrei Me ferrei Me ferrei Não tem tempo Já me ferrei Eu já me superei Certeza Mas eu me matei E eu já sei de tudo Meu bem Que eu vou morrer Ai, meu Deus Podia dar 5 da manhã Não ia reclamar, não Assim Assim Não custava nada De verdade Ó, deu 5 da manhã Não custava nada Já dar 6, né, cara Não custava Não custava Sai daqui Cancel Mango Ai Ai Ai, ai, ai Não olha pra mim Não olha pra mim Fecha aqui Não olha pra mim Não olha pra mim Eu te odeio Não olha pra mim Não olha pra mim Não olha pra mim Eu não gosto de você Não chegue perto de mim Por favor Não chega perto de mim Não Sai de perto Sai de perto de mim, cara Eu estou te vendo, cara 18% de bateria 5 da manhã 5 da manhã Eu estou me dando mal Eu vou matar Cancel Muito bem Me dei mal Me dei muito mal Será que eu consigo? É que eu estou olhando muito a câmera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso Abre aqui Deu Deu Não vou nem mexer nada Isso Ai Graças a Deus A gente finalmente conseguiu Sim Nós conseguimos Passamos Passamos Graças a Deus Passamos Geeks Para você Que acredita na gente Muito obrigado De já Muito obrigado Por você ter assistido esse vídeo De verdade É muito importante É isso aí, família A gente se vê na próxima oportunidade Um beijo e abraço Fé em Deus Valeu Fui Fui